Principalmente esse abandono com irritabilidade ou com injustiça entra no padrão de que às vezes eu evito me relacionar para não ser abandonado de novo. Ou eu não pude evitar a separação, então eu tenho evitamento, glucagon, junto com a sensação de abandono. E aí, glucagon com túbulos coletores renais, então glucagon em fase ativa de estresse tem baixo do glucagon, aumento da vontade de comer. Então vai ter uma compulsão alimentar essa pessoa que não pôde evitar esse abandono. E ao mesmo tempo ela não pôde evitar o abandono junto com uma sensação de raiva ou injustiça associado a túbulos coletores, vai ter retenção de líquido. Então eu vou comer e vou inchar. Então uma pessoa obesa pode ter um conflito de um apego de evitamento. E aí, glucagon com você e a